E se eu só pudesse manter 30 livros nas minhas estantes, que livros é que, neste momento, é que eu escolheria para me acompanhar nessa biblioteca reduzida? É engraçado que os resultados foram estranhos, por um lado, porque eu se calhar pensei que iria... Ah, vou escolher livros de fantasia, vou escolher livros de horror, e depois eu olho para os resultados e... Não, não foi nada disso que eu escolhi. Aquilo que eu escolhi é bastante diferente daquilo que eu estava à espera. Ou se calhar não. E se calhar não é surpresa para vocês. Mas, de certa maneira, para mim foi. Portanto, eu vou começar então. Vou deixar o género de... Ou não, vou começar por aí. Vou começar por aí porque eu tenho medo de que a pilha caia. Eu não consigo levantar a pilha sequer. Portanto, deve ser uma coisa gigante que sai da câmera. Portanto, aquilo que eu escolhi mais foram... Portanto, 16 dos 30 livros são livros de contos. I'm shook. Sério, eu fiquei... What? Isto, se calhar, faz sentido, mas, ao mesmo tempo, é estranho. E é por aí que eu vou começar. E vou deixar depois as outras coisas que são de outros géneros. Porque, neste caso, eu dividi por géneros. Ficar para mais para a frente. Então, vamos começar por... Labyrinth, do Jorge Luís Borges. Que é um livro que não só tem contos, mas também tem ensaios e parábulas. E é o primeiro que eu vou mostrar. Depois, 100 Selects Stories, do O. Henry. E é engraçado que, também, se comparar com a lista anterior, esta lista tem muito mais livros em inglês do que a outra. Só comprova que eu só tenho comprado livros em inglês e que praticamente deixei de ler em português. Portanto, o outro, como tem coisas muito mais antigas das minhas tantas, eu gosto de em português. De Complete Saki. E também, é engraçado que estes livros são todos muito grandes. The Stories of Raymond Carver. Short Stories de W. Somerset Mom. The Collected Short Stories of Richard Gates. The Stories of Ray Bradbury. The Collected Stories of Lydia Davies. Complete Stories of Flannery O'Connor. Sim, este já está começado a ler. Mas não está terminado, portanto, faz parte desta lista. The Collected Stories of Eudora Welty. Também começado. The Oxford Book of American Short Tales. Editado pela Joyce Carol Oates. The Female of the Species. Da Joyce Carol Oates. Este é apenas um título exemplificativo, porque... Qualquer livro de contos da Joyce Carol Oates, ou quase qualquer livro da Joyce Carol Oates, funcionaria nesta lista. The Collected Short Stories, de Jean Rie. The Complete Short Stories, da Muriel Spark. The Collected Stories, da Catherine Mansfield. E, por último, dos contos, Collected Stories, da Elizabeth Bowen. A outra lista carecia de clássicos. Esta tem alguns. Mary Barton, da Elizabeth Gaskell, do qual eu tenho bastante curiosidade, porque eu sei que está relacionado com a revolução industrial. With Rain Heights, da Emily Bronte, do qual eu li as primeiras páginas. Não fiquei muito impressionada, mas é um dos livros de clássicos que eu tenho mais curiosidade das minhas tantas. The Bell Jar, da Sylvia Plath, e... The Selected Works, da Virginia Woolf. Portanto, este até estava em grande vantagem, porque tinha muito com o que me entreter. Isto é a vantagem de comprar livros com o Complete Works, ou todos os contos de alguém de ficção histórica. The Little Stranger, da Sarah Waters, e Wolf Hall, da Hilary Mantel, do qual eu ainda não tirei aqui o sticker, mas tenho que o fazer. Dois livros que... Um foi vencedor do Man Booker Prize, e o outro foi... fez parte da Short Listed, ou portanto... Análise de pequena, para o Man Booker Prize. Portanto, livros muito considerados. Uma biografia, The Lonely Hunter, a biografia de Carson McCullers, escrito por Virginia Spencer Carr. É a única biografia que eu tenho nesta lista, e que é interessante, porque eu até bem pouco tempo não lia biografias, e não é tanto. Agora, até tenho algumas nestantes, e esta é a única coisa que eu manteria de Carson McCullers. O que também é estranho, porque em vez de... como a Shirley Jackson, eu não manteria os livros, eu manteria os livros sobre ela. Em nenhuma destas listas eu tive espaço para pôr livros da minha querida TBR, que vocês não conseguem ver aí, de contos tradicionais. Mas com este, como não li, acho que iria inserir-se aqui muito bem, portanto, é o From the Beast to the Blonde, da Marina Warner. Warner, certo? Warner. E... é um livro técnico, quase, de análise de contos tradicionais, mas já que eu não podia ficar com os outros, ficava com este. A batota desta lista, porque é um livro que eu efetivamente já li, mas nunca li em formato físico. E... é um livro que eu quero muito, muito reler, mas tenho estado a adiar, porque o livro é assim. Vocês já viram a capa, se conhecerem o livro já sabem o que livro é. Mas também, ao mesmo tempo, é um livro que... eu já ouvi dizer mal dele. E, portanto, agora nesta releitura eu estou com algumas reticências. Eu adoro arte, mas será que vou gostar do resto? Não sei. E daí estar nesta lista. É o Blankets, do Craig Thompson. E eu adoro. Ok? Eu adoro arte. Mas ele também tem algumas temáticas que poderão, eventualmente, ser problemáticas. Mas também, quer dizer, qual é o problema de ler coisas problemáticas? Não devia haver problema nenhum. Ora, um livro que não é problemático, penso eu do que, se calhar, ter se foi bem analisado até, The Complete Tales of Beatrix Potter. Porque, portanto, este livro é lindo. Absolutamente lindo. E alguém que gosta de ilustrar animais tem que ter este livro na estante. Pronto, não tem que ter, mas... Fica bonito, se tiver. Não é, não é, não é, não é, não é. De seguida, um livro que eu apenas vi a adaptação cinematográfica de um deles e que sempre quis ler, mas ainda não fiz e esta versão ilustrada é muito bonita. Mas pronto. The Complete Chronicles of Narnia, do C.S. Lewis. E esta versão é ilustrada pela... Já soube o nome da senhora de cor. Pauline Baynes e... Apesar de ser um estilo de ilustração bastante datado, não deixa de ser fantástico. Não vai ser a coisa mais fácil de ler porque, para um do livro ser grande, está assim em colunas. Mas, eu posso sempre tentar ler o livro exatamente como está e não pôr em audiobooks porque eu devia aproveitar era o livro que tenho. Os últimos três livros também são de fantasia porque tinha que haver um Terry Pratchett na minha estante porque tinha que haver um Neil Gaiman Good Omens que foi agora adaptado recentemente para série só que só está disponível na Amazon uma colaboração entre estes dois autores que é fantástica. Portanto, Good Omens O Fim do Mundo, ou melhor, O Apocalipse aconteceu não, chegou e nós vamos ter dois anjos e muita coisa. É uma batalha entre o bem e o mal. Este livro soa imensamente bem e vocês perguntam-me então, porquê que ainda não leste o livro? Honestamente, não vos tenho a resposta mas acho que estou a tentar ler mais coisas do Terry Pratchett antes de me aventurar de cabeça neste livro mas será para breve mas não é isso portanto, este seria o livro que eu manteria porque lá está eu não consigo escolher só e apenas um livro aqui do Terry Pratchett nem só e apenas um livro do Neil Gaiman porque não tinha que ser este e vocês dizem e também não tens nada do Tolkien ainda de poder ler não tens nada desse universo tenho isso mesmo aqui estão eles Silmarillion e o... ao contrário de Silmarillion e este é o Unfinished Tales portanto, isto já... são dois livros que dão pano para mangas e é a coisa para me entreter durante vários serões potencialmente até durante vários meses eu olho para esta lista de livros e penso eu se só tivesse estes 30 livros eu tinha muito por onde ler e... potencialmente porque eu não estou a pôr de lado nem audiobooks nem e-books eu potencialmente teria leitura para 2 a 3 anos só e apenas com 30 livros e isto dá que pensar não é? mas dá que pensar porque normalmente eu leio muito mas eu gosto de intercalar as minhas leituras de coisas mais complexas com clássicos que podem ou não ser complexos com fantasia com romances com thrillers com livros que uma pessoa começa um livro e faz e termina o livro eu gosto de intercalar todo esse tipo de leituras e é engraçado que nesta lista de livros que eu estou mais interessada em ler há pouca... quer dizer, há variedade mas há pouca variedade no entanto na lista de favoritos é tudo livros que eu faço isso em que eu neste momento de pegar no meu quarto aqueles livros é de livros para fazer e pronto comê-los num dia ou consumê-los num dia se há alguma conclusão no final destes dois vídeos não, não há nenhuma conclusão achei que era apenas um exercício interessante de fazer e de ver que livros é que eu efetivamente queria manter nas minhas tantes e surpreende-me porque há muitos livros que ah, eu quero tanto este livro e que não fizeram parte desta lista portanto, é muito interessante isto não é uma tag isto não é coisa é apenas um exercício se alguém que tiver interesse em fazer também gostava de ver quais seriam os vossos 30 livros sejam eles os por ler ou os lidos portanto, se acharam que isto era um conceito interessante gostava de ver os vossos as vossas escolhas ou se acham que isto não que nunca conseguiriam escolher apenas apenas 30 livros 3 livros não, 3 livros não ok? 30 acrescentem lá o zero porque digam que livros é que seriam esses ou mostrem um vídeo espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau